A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Dios A CIDADE NO BRASIL Você não vai ficar na mesa do que você quiser? Ok... Na mesa do que você quiser. Você vai ficar na minha lével? Ok... Ok... Agora... ...o que você quiser. Ok? Agora... Stop! O que é isso? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Olha... 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 O que é isso? Jennifer Aniston. Friends there. As a friend, ela é uma das líderes. Olha... O... Gostin lá Agust... Puliç polo anparho? E o cafe, o cafe... Information center aí na... O que é o de dizer... O que é que o de dizer... O que é e Kuroko Zani... Olha... O que é? O que é isso? Tere... Olha a foto para de championship... A CIDADE NO BRASIL Que bom? Quando eu me perdi, você está fazendo uma questão de dinheiro. Você vai lá para o bolo, você vai lá para o bolo. Se for pegar a taxa, você vai lá para o bolo. Que bom, cara. Você está aqui, cara. Então, a minha missão é que você quer. Você quer que você tenha gostado? Quem quer quebra? Vamos fazer uma semana com a especialidade, vamos fazer uma semana com a normal. Eu vou fazer uma boa vida, mas não tem o meu amor. Então eu vou te dar uma emoção. Então eu vou te dar uma boa vida. Você vai lá, mano? Bom, você está no meu caminho. Eu vou te dar um tempo. Eu não vou te dar uma coisa. Não me dê um pouco. Eu não vou te dar uma coisa à minha história. Não há problema. E, Sachi, você ouviu seu livro? E qual número você vai? Não, não. Foi só. Se você for 5 anos, você vai sair e deixe. Se você for 5 anos, deixe. Se você for 5 anos, você vai sair da vida. Agora, você vai sair da vida. Você vai sair da vida. Mas a gente não conseguiu fazer isso. Isso é tudo. Quando eu assisti Bachelors, eu tenho cartões. Agora, Tom and Jerry, Pokémon, Power Puff Girls, Scooby-Doo e tudo. Todos estão aqui. Mas eu não sei se você já assistiu, mano. Eu não sei se você já assistiu. Você já assistiu a Love Story Movie, eu não sei se você já assistiu. Eu não sei se você já assistiu. Agora, eu não sei se você já assistiu. Agora que você não sabe se torna aqui. Então, eu estou com você. Você também está com ela me sugestão? Você é agora. Eu estou comendo isso. Você vai comendo essa minha amiga. Nossa! Então, você não sabe como ela? Quem quer dizer como ela é? Quem quer dizer alguma coisa que eu não consigo? Quem quer dizer que eu tenho que ver? O que você quer dizer que eu não sei? Eu não posso dizer que você não sabe. Já não sei, eu já. Não sei. Ele não sei, não sei. Que ela não tem que comer no chão? Anyway, bye. Ei, você tá comendo isso. Eu não sei se, não sei se. Não sei se você vai falar isso. Meus que você não sei. Hello, brother. Você já conhece? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Uma copa de Black Coffee. Você quer comer 4 copas de Black Coffee? Você quer comer seu café ou não? Não, 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 não. Você quer fazer uma copia? Você já fez um chefe também. Você vai comer com um leite. Você vai comer? Você vai comer bem. Você vai comer uma bíl. Você vai comer uma bíl. Você vai comer uma bíl. Mas 4 x 40 é igual de 160 Olha só a Black Coffee, não tem como se pegar aqui? Como fazer a pincel? Placel, pincel e dizel Mas isso é só fazer fazer! Não, porquê? Vamos ver com as fléver Coffei com 160 e��os 30 Quanto? 70, 80, 90 Quanto, pode ser mais mais mais? A ver com os pincelos, uma para o rádio, e com as futeus e treras, Eri Sattro, Plex Arthi Bricsco Artistic Doka E aí no site tem um monte de bomba o que é isso? 1.90 plus agora Toilet Gogo 10 Toilet Gogo 10 Toilet Gogo 10 Toilet Gogo 10 E aí O Paila Hela Nasi Kandipo Tintana Gherm Toilet Gherm Toilet Gherm Toilet Gherm Toilet Gherm Tintana Gherm Transcrição e Legendas por Query